Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos uma receita de um creme de chia e cacau, super fácil de fazer, como vão ver. Portanto, sem mais demoras, vamos passar ao vídeo. No liquidificador, coloquem 200 ml de leite vegetal. Eu usei de soja sem açúcar. Adicione depois uma banana, uma colher de sopa de cacau, 3 colheres de sopa de sementes de chia, uma colher de café de canela, uma colher de sopa de agave e uma pitada de sal. Triturem tudo até obterem uma consistência cremosa. Depois, coloquem a mistura em taças. Eu consegui encher 4. Decorem a gosto. Como estamos no verão, eu decidi colocar figos. E claro, banana fica sempre bem. Além disso, adicione também algumas amêndoas raladas. Deixem pelo menos no frigorífico por uma hora, para o creme ganhar consistência e ficar com esta textura. E é esta a receita. Como podem ver, é super fácil de fazer, super rápida, nem 5 minutos demora. Portanto, se gostaram, não se esqueçam de pôr um gosto e de subscrever o canal para mais vídeos. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo. Tchau!